Joga uma roda pro alto e põe pra começar o dia E se os biques embaçar, mete marcha e põe pra acelerar Grava a pista e vamo bagunçar, que nessa porra é pique GTA Vamos, droga, money e muita mina pra nós trutar Ela fuma ice, gosta do rachixe, na brisa de lei ela vai jogar Gata vem com calma que hoje eu tô no pique, mas fica tranquila que o tempo não vai faltar Ela pede mais, eu tá com isso, que me dei na língua pra ela se emocionar Vida de artista, tá difícil de lidar Vem com calma moça, que eu vou te levar Viagem no Atlântico e triplex, beira mar Mas se tiver pouco, tá tendo pra gastar Eu com a Neto, mais uns hit, pra despreza compensar Ela fuma ice, gosta do rachixe, na brisa de lei ela vai jogar Gata vem com calma que hoje eu tô no pique, mas fica tranquila que o tempo não vai faltar Ela pede mais, eu tá com isso, que me dei na língua pra ela se emocionar Vida de artista, tá difícil de lidar Vem com calma moça, que eu vou te levar Viagem no Atlântico e triplex, beira mar Mas se tiver pouco, tá tendo pra gastar Mais uns hit, pra compensar E na suíte, te conquistar Presença VIP, cê vai gostar Joga uma roda pro alto e põe pra começar o dia E se os biques embaçarem Mete, macho e põe pra acelerar Grave a pista e vamo bagunçar Que nessa porra é pique GTA Vamo droga, money e muita mina pra nós frutar Ela fuma ice, gosta do rachixe, na brisa de lei ela vai jogar Gata vem com calma que hoje eu tô no pique, mas fica tranquila que o tempo não vai faltar Ela pede mais, eu tá com isso, que me dei na língua pra ela se emocionar Vida de artista, tá difícil de lidar Vem com calma moça, que eu vou te levar Viagem no Atlântico, em triplex, beira mar Mas se tiver pouco, tá tendo pra gastar Eu com a Neto, mais uns hit, pra despesa compensar DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Joga uma roda pro alto e põe pra começar o dia E se os biques embaçarem Mete, macho e põe pra acelerar Grave a pista e vamo bagunçar Tchau